Continuam as discussões em Paris, na França, para fechar um acordo de combate às alterações climáticas. O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo e conta também com uma legislação voltada para a preservação do meio ambiente. Ações que, para o governo federal, são importantes para alcançar a meta de reduzir em 43% as emissões de gases e estufa até 2030. 45% da matriz energética brasileira vem de fontes limpas, com destaque para as hidrelétricas e o etanol. No mundo, essa relação é cerca de 14%. Quando o assunto é geração de energia, a participação das fontes renováveis é ainda mais expressiva, entre 80% e 85% no caso brasileiro. A média mundial é de 20%. Para o presidente da empresa de pesquisa energética, Maurício Tomaskin, o desafio é seguir com o crescimento sem mudar o cenário. Para isso, a nossa intenção é, na matriz elétrica, aumentar a participação das novas renováveis. A energia eólica, a energia solar e a biomassa. O bagaço da cana de açúcar, o uso de cavaco. E na matriz energética, a matriz de combustíveis, continuar crescendo a produção de etanol e biodiesel, que faz com que, no setor de transportes, o Brasil tenha uma das melhores matrizes do mundo. Nos últimos 12 anos, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, investiu mais de R$ 97 bilhões para financiar projetos de geração de energia elétrica de fontes renováveis, entre hidrelétricas, eólica e biomassa. De 2003 ao primeiro semestre de 2015, 285 projetos receberam financiamentos com condições diferenciadas. Outros R$ 46 bilhões foram destinados à transmissão, distribuição e racionalização de energia elétrica. O Brasil tem uma meta de aumentar a participação das novas renováveis, que é eólica, solar e biomassa, até 2030, dobrar a participação dela na matriz elétrica brasileira. Isso é possível graças, sobretudo, à cogeração de energia elétrica a partir do bagaço e a energia eólica, que vem crescendo de forma exponencial no Brasil. Muitas das experiências brasileiras servem de modelo para o mundo e ajudam o país a formular metas ambiciosas, como assumida durante a Conferência do Clima de Paris, a COP21, em reduzir em 43% as emissões de gases estufa até 2030. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o foco do Brasil agora é recuperar áreas degradadas e combater o desmatamento. Eu tenho certeza que nós vamos cumprir a nossa meta da Política Nacional do Ganso do Clima em 2020. O Brasil cumprirá essas metas. Por outro lado, eu tenho certeza que nós temos muito ainda o que fazer e só vamos poder fazê-lo se nós tivermos, de fato, o engajamento, a transparência da gestão pública dos governos estaduais e o controle da sociedade civil no Brasil. Sobre a Conferência do Clima de Paris, a ministra disse estar otimista de que será aprovado um acordo que seja legalmente vinculante, ou seja, obrigatório para os países signatários. A grande maioria quer a questão de um acordo legalmente vinculante porque teria força política e força legal. Os Estados Unidos sinalizavam a sua dificuldade em relação ao Congresso americano. Ontem, o presidente Obama fez uma declaração pública dizendo que eles topam. Importante que vocês saibam que, do ponto de vista global, de clima, é absolutamente essencial que os Estados Unidos estejam a bordo do acordo de clima, como a China, como a Índia, como o Brasil. Por quê? Porque são a Índia, a China e os Estados Unidos são os principais emissores. A Conferência do Clima de Paris, a COP21, segue até o dia 13 deste mês. A entrevista exclusiva completa com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, você acompanha daqui a pouco, depois do NBR Notícias. A CIDADE NO BRASIL